e lembre-se de que eu disse a você que anseio pelo progresso do viajante espiritual enquanto avança pelo caminho que tracei para você haverá momentos de confirmação de que estou de fato com você em sua jornada você o verá conserve sua fé nisso em todo momento eu o sustentarei no amor divino pois sou o amor divino em ação acredite nisso e encontre descanso em minha consciência que o envolve